Bolo de fubá com goiabada, super fácil de fazer. Eu sou o Kawa Obra e já aproveita pra me seguir, porque por aqui rolam muitas receitas. No liquidificador, teca 3 ovos, 1 xícara de leite, 1,5 de óleo, 1,5 de açúcar e bate tudo por 3 minutos. Entra com 1 xícara de fubá mimoso, 1 pitada de sal pra realçar o sabor, 1 xícara de farinha e bate tudo de novo por mais 2 minutos. Junta 1 colher de sopa de fermento e dá uma batida só pra misturar o fermento. Se você fizer tudo certo, a sua massa vai estar assim, bem linda. Coloca na forma untada com o fubá, pega sua goiabada cortada, joga um pouco de farinha de trigo, dá uma misturada e agora coloca lá no bolo. A farinha ajuda a goiabada a acompanhar o crescimento do bolo, agora é só levar pra assar por 40 minutos a 180 graus. E se você gosta de massa de bolo cru, essa daqui é uma das melhores, tá? Bom, o meu bolo deu errado porque eu coloquei muita massa na forma, mas a vida é sobre isso, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Pra calda de goiaba, é só levar ao fogo a goiabada em cubos com um pouco de água e fazer o mexe, mexe, mexe até derreter e tá pronto. Eu sei que meu bolo tá feio, mas eu te garanto que ele tá muito gostoso, ou seja, bem parecido comigo.